A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós na continuidade do estudo da obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Essa obra que tem nos ajudado muito a pensarmos sobre a vida, a pensarmos sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, sobre o trabalho do Criador, para que tivéssemos essa condição de nos manifestarmos através de um corpo físico, de nos entendermos como filhos de Deus, como espíritos imortais e traçarmos a nossa caminhada evolutiva. A gente sempre que fala nesses aspectos, a gente expressa a nossa gratidão profunda mesmo. A espiritualidade pela oportunidade do estudo. Estamos nesse capítulo em que ele intitulou como a existência da alma, o capítulo 11. E hoje vamos começar a trabalhar o subtítulo A Larva e a Criança. Nesse sentido, diz André Luiz, importa lembrar que, com as diferenças justas, o símile que a vida assinala entre as alterações da existência para a alma humana e para os insetos de metamorfose integral. A larva, que se afasta do ovo, ingressa em novo período de desenvolvimento, que pode perturbar por muito tempo, como ocorre entre os efemerídeos, mostrando no começo a membrana do corpo ainda amolecida e conservando no tubo digestivo os remanescentes da gema da fase imprionária para iniciar, depois da inscrição, os processos de alimentação e digestão. Então, vamos ver o que é efemerídeos. É um grupo de insetos de vida curta que servem de alimento para pequenos peixes. Então, ele vem dizendo o seguinte, que essa larva, ela perdura, pode perdurar por muito tempo. Igual os efemerídeos, que são pequenos que servem de alimento para peixes, pequenos insetos. No começo, mostra a membrana do corpo ainda amolecida e conserva no tubo digestivo os remanescentes de gema de fase imprionária para iniciar, depois da inscrição, os processos de alimentação e digestão. Então, gente, é assim. É sempre do mais simples para o mais complexo. Percebemos? A criança recém-nata retira-se do útero e entra em nova fase de evolução, que se firma através de alguns anos. Não é assim? A criança está lá, então, na verdade, é o ovo, né? Está lá, vivendo aquela vidinha totalmente na dependência, mas se desenvolvendo. Quando ela nasce, né? Ela vai, aos poucos, se firmando. A princípio, terra e frágil, a criança, retém na própria organização os recursos sanguíneos que lhe foram doados por manutenção endosmótica, quer dizer, é através da mãe, né? No organismo materno, para somente depois eliminar, quanto lhe seja possível, esses mesmos recursos, gerando os que lhe são os próprios. Então, primeiro, recebe, 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 para depois excretar, jogar fora, né? E começar a gerar os próprios recursos. Avançando na execução dos programas traçados para sua existência, a larva cresce e recorre a matérias nutritivas que lhe garantam o aumento do corpo e, conforme a espécie, promove por si mesma a mudança de pele e dispensava o condicionamento do seu próprio volume. Satisfazendo aos imperativos da própria vida, a criança se desenvolve tomando o alimento preciso à expansão de sua máquina orgânica, passando a realizar por si, isto é, ao comando da mente, a renovação celular dos tecidos e órgãos que lhe constitui o campo somático, de maneira que se lhe ajuste a forma física aos moldes do corpo espiritual. E aí alguém pode falar assim, mas, puxa, André Luiz, comparar uma criança à larva, aqui a gente está estudando a lei. A lei de Deus é progressiva. A lei de Deus fala em desenvolvimento. Então, a lei de Deus vale para tudo. Vale para tudo. Então, tanto a larva vai se desenvolver, quanto a criança vai se desenvolver. É isso. Nada surge pronto de imediato. Quando eu começo, meus queridos, a olhar o mundo, a vida, sobre esse ponto de vista, sobre esse entendimento, quanta valorização surge em meu ser, quanto a paciência. A paciência. Tudo é em etapas. O que ainda não está pronto, está se aprontando. E dentro de uma lei perfeita. Se essa lei é perfeita para todo o universo, por que irá falhar comigo? Por que irá falhar na minha movimentação? E aí, é isso que ele vai dizendo, né? Até que haja o ajuste aos moldes do corpo espiritual. A gente sabendo que há uma preexistência. Alguém falar assim, Ah, mas a matéria por si mesmo é, mas tem planejamento. Tem organização. Não é de qualquer jeito. Existem leis. É essa a ideia da lei que precisa ficar gravada na nossa mente. Precisa, gente. Porque senão, a gente se rebela muito. A gente, às vezes, até se envolve em causas. Que se tivéssemos um pouco mais do conhecimento da lei, nós não nos envolveríamos. Porque muitas vezes nós fortalecemos o mal. Nós fortalecemos o erro. Pelo desconhecimento desse processo, desse mecanismo divino. Ele inicia agora um outro subtítulo que é Metamorfose do Inseto. A larva dos insetos de transformação completa experimenta vários períodos de renovação para atingir a condição de adulto, embora permaneça com o mesmo aspecto, porquanto apenas depois da derradeira mudança de pele é que se torna a pupa. Essa fase do desenvolvimento a gente viu muito quando estudava o bichinho da seda, né? Como eu queria aos pouquinhos se desenvolvendo e produzindo. Em semelhante estágio, acusa a progressiva diminuição de atividade. Até que não mais suporte à alimentação. Esvaziam os cílios dos intestinos e paralisam os cílios dos movimentos. A larva protege-se, então, no solo ou na planta, preparando a própria liberação. Permanece assim imóvel e não se alimenta do ponto de vista fisiológico, encrisalidando-se, segundo a espécie, em fios de seda por ela própria constituídos, com a secreção das glândulas salivares, agregados a pequeninos tratos de terra ou a tecidos vegetais, formando desse modo o casulo em que repousa, durante certo tempo, fixado em alguns dias e até meses. Na posição de pupa, ao impacto das vibrações da sua própria organização psicossomática, sofre essencial modificação em seu organismo. Modificação que, no fundo, equivale a verdadeiro aniquilamento ou estólise, ao mesmo tempo que elabora órgãos novos pelo fenômeno da histogênese, falendo-se dos tecidos que perduraram. Aí vamos ver o que é isso, né? Estólise, histogênese, a gente precisa dar uma olhadinha nisso. Histogênese é a formação e desenvolvimento dos tecidos orgânicos. Histólise, destruição ou dissolução de tecidos orgânicos. Então, essa é o oposto, né? Histólise é a destruição, a histogênese é a formação dos tecidos orgânicos. E aí, ele continua a explicar para a gente assim, a histólise que se efetua por a ação dos fermentos, verifica-se notadamente nos músculos, no aparelho digestivo e nos tubos de malpigue ou malpigue. E aí, a gente vai ver no tubo de malpigue, órgão de excreção do inseto, o qual consiste em longos e tortuosos condutos que desembocam no tubo digestivo, no limite de intestino médio e posterior. Gente, dá para entender o inseto ter tudo isso? Eu lembro que na escola, na minha época, a gente tinha que desenhar. Então, tinha o caderno de ciências, que era o caderno pautado, e tinha um outro, que era um caderno de desenho. E a gente tinha que desenhar, ampliar, fazer aquilo e pintar, até para a gente ver a inteligência dos professores, para a gente fixar e entender isso. E eu achava tão engraçado, eu ia muito, você me diz, como é que pode, é inseto, tem destino e ainda é dividido, né? É muito interessante, mas a gente mais uma vez fala do cuidado da criação e da complexidade da vida. A vida não é tão brincadeira conforme a gente muitas vezes pode achar, né? A vida é algo assim bem sério e bem importante. Então, ele coloca, então, esse estudo de malpigue com reduzida atuação do sistema nervoso circulatório, estamos falando de inseto, tá gente? Pela histogênese, os remanescentes dos músculos esfriados, desfazem das características que lhes são próprias, perdendo gradativamente a sua esfriação, até que se convertam, qual se obedecessem ao processo involutivo, em células embrionárias, fusiformes, com um núcleo exclusivo, ou mioblastos, que se dividem por segmentação, plasmando novos elementos esfriados para a configuração dos órgãos típicos. Então, a gente começa, né, a pensar assim, mas, até esses miudinhos, o insetinho, tem tanto cuidado, tem tanta vida, tem tanto detalhe, e é isso, órgão típico é o órgão da espécie, né? Quando ele vai falando em mioblastos, a gente vai ver aqui, célula de folheto germinativo médio do embrião, que se converte em fibra muscular. Olha, é emocionante, a vida é emocionante, o cuidado é emocionante, como é que a gente pode não gostar do nosso corpo, não gostar da vida, a gente. Tanta coisa funcionando, com tanto cuidado, e tanta perfeição. Amigos, e é por isso que estamos aqui, na Rádio de Janeiro, no programa Estudo das Obras de André Luiz, estudando a obra Evolução em Dois Mundos, do próprio, através dos médiuns, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos estudando capítulo 11, Existência da Alma. E acabamos de estudar, estamos estudando, desculpe, subtítulo, Metamorfose do Inseto. Metamorfose é a transformação do inseto. E ele vem falando do bichinho da seda, né? explicando para a gente. E aí ele começa assim, vai continuando assim, somente então, quando as ocorrências da metamorfose se realizam, é que o inseto, integralmente renovado, abandona o casulo, revelando-se por falena leve e ágil, com o sistema bucal transformado, como acontece na borboleta de tipo sugador, no qual as maxilas se alongam, convertendo-se numa trompa, enquanto que o lábio superior e as mandíoplas se atrofiam. Entretanto, embora magnificentemente modificada, a borboleta alada e multicor é o mesmo indivíduo, somando em si as experiências dos três aspectos fundamentais da sua existência, de larva, nilfa, inseto adulto. Olha só. Então, a borboleta que a gente veio, um dia ela foi larva, nilfa, inseto adulto. A criatura que hoje nós vimos, né? Na pré-história, é o mesmo homem que hoje está mais aperfeiçoado. E aí a gente pode até falar no projeto do crescimento. Temos o imperfeito, o bom e o perfeito, que é o puro. Olha as etapas que a gente vai seguindo até chegar à perfeição. E agora, ele vai entrar num outro item que é bem interessante, que ele falou sobre a histogênese material, né? E agora ele vai falar da histogênese espiritual. Assim também, a criatura humana, depois do período infantil, atravessa expressivas etapas de renovação interior até alcançar a madureza corpórea, não obstante apresentar-se como a mesma forma exterior, porquanto somente a voz de esgotamento da força vital no curso da vida, através da sinequitude ou da caquexia por intervenção da enfermidade, a sinequitude é a velhice, né? É o envelhecimento, é a decriptude e a caquexia é o enfraquecimento geral, é o estado de debilidade orgânica. por intervenção da enfermidade é que se habilita a transformação mais profunda. Nesse período, característico da caducidade celular, caducidade celular ou da moleste irreversível, demonstra a gradativa diminuição de atividade, não mais tolerando a alimentação. É muito interessante como é que o processo se repete, tá? Na larva é assim e nas pessoas é o mesmo processo, né? Pouco a pouco declinam-se as atividades fisiológicas e a inércia substitui os movimentos. Protege-se, desde então, no repouso horizontal em decúbito, quase sempre do leito, preparando o trabalho liberatório. Lindíssima! Essa imagem que ele faz da borboleta que foi a pulpa, a larva, o inseto adulto, e do homem também, né? Criança, o enfraquecimento que vai haver no orgânico como preparação para a libertação total. A borboleta linda, multicolorida, esteve presa. E nós, espíritos também, estivemos presos durante o tempo e daqui a pouco nos libertaremos, né? Quissá com a beleza da borboleta. Chega assim o momento em que se mobiliza na cadaverização, munificando-se a feição da crisálida, mas envolvendo-se no ímã do ser com os fios dos próprios pensamentos, conservando-se nesse casulo de forças mentais, tecido com as suas próprias ideias reflexas, dominantes ou secreções da própria mente durante um período que pode variar entre minutos, horas, dias, meses ou decenhos. no ciclo de cadaverização da forma somática, sobre o governo dinâmico de seu corpo espiritual, padece extremas alterações que, na essência, corresponde à estólise das células físicas, que é a formação de tecidos, né? Ao mesmo tempo que elabora órgãos novos pelo fenômeno que podemos nomear por falta de termo equivalente como sendo estogênese espiritual, aproveitando os elementos vivos, desagregados do tecido citoplasmático e que se mantinham até então ligados à coméia fisiológica, entrega ao desequilíbrio ou à decomposição. Então, gente, eu achei assim belíssimo essa comparação que ele faz, até para a gente lembrar a morte, né? Como esse estado de larva, nilfa e inseto adulto, né? E o inseto adulto, a maturidade se dá na liberação. Então, qual é o objetivo da nossa vida? É esse amadurecimento, é esse aproveitamento que ele diz desses fios que na crisálida, né? É tecido pela própria saliva, pela própria questão digestiva entre nós e pelos nossos pensamentos, nossos sentimentos, esse material que é todo organizado, todinho organizado, para nosso amadurecimento, para nossa libertação, para o melhor. Isso é lindo, gente. É para o melhor. E ele continua falando. A estólise ou processo destrutivo na desencarnação resulta da ação dos catalisadores químicos e de outros recursos do mundo orgânico que alentados em nível de degenerescência operam a mortificação dos tecidos e do ponto de vista do corpo espiritual afetam principalmente a morfologia dos músculos e os aparelhos da nutrição com escassa influência sobre o sistema nervoso e circulatório. É muito interessante, né? Quando a gente vai lá para ver a exumação de um cadáver, tudo isso, o que que é mais, o que que acaba logo? É músculo, né? É músculo, é a questão da nutrição, isso acaba logo, né? Mas, sistema nervoso, circulatório, assim, não é tão afetado, não. Interessante. O sistema ósseo fica, né? O sistema ósseo fica ali, o ossinho fica. E aí ele continua a nos falar. Pelas torzenes espiritual, os tecidos citoplasmáticos se desvenciam em definitivo de algum dos característicos que nem são próprios. Olha que interessante. Voltando, temporariamente, qual se atendessem a processo involutivo? Qual se atendessem a processo involutivo? Na condição de células embrionárias, multiformes, que se dividem através da cariocinese, plasmando em novas condições a forma do corpo espiritual, segundo o tipo imposto pela mente. Cariocinese é modo de multiplicação de células pela divisão indireta, que é a mitose. Então, olha que interessante, gente. Ele está falando aí, está falando para nós, né? Que essa questão, assim como a borboleta voa, a gente quando sai do corpo também, pela nossa própria pensamento, sentimento, organização, nossa, a gente também vai modelando. A borboleta vai com as aves coloridas, né? E de acordo com a sugadora, como ele fala, os lábios vão para dentro e tem aquela tromba de acordo com a função. Nós também, quando sairmos do corpo, de acordo com esse nosso material, a gente vai formar esse corpo perispiritual, que é a histogênese, né? A histogênese espiritual vai formar esse corpo. E aí, é sempre, segundo o tipo, imposto pela mente. É por isso que algumas criaturas, o corpo é monstruoso, é feio, né? deformado. Outros chegam no plano espiritual em pouco tempo, tem o rejuvenescimento, tem o embeleçamento. Vai depender de quê? Do material que a gente juntou, que a gente acumulou através do tempo. Então, vamos fazer isso. Aproveitar e reorganizar a nossa cabeça, a nossa mente, nossos valores. Vamos ver o que está ocupando o nosso tempo. O que realmente vale a pena? Quando eu sair do casulo, o que eu quero? Eu vou querer voltar para o casulo de novo? Que é a posição do materialista, né? Em que sai do corpo, ao invés de se transformar em uma borboleta livre, voando, saindo da questão do solo da prisão, eu vou querer isso tudo para mim novamente? E aí que fique bem claro que eu sou resultado das minhas conquistas, do meu pensamento, das minhas escolhas. E nessa encarnação, graças a Deus, nós temos Jesus, nós temos a doutrina espírita, temos Jesus como caminho, a verdade e a vida. Temos a doutrina espírita nos alertando sobre a responsabilidade das nossas escolhas. Temos o amor, temos os amigos, gente. Como é que o amigo, como é que as advertências nos ajudam nas coisas mínimas? Para que a gente possa se pacificar, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa ter o cuidado de construir esse tecido de acordo com a lei. E que ao sairmos, o que passou, passou. O que ficou, ficou. Como dizia Paulo de Tarso, por avançando para as coisas, deixando as coisas que para trás ficam, sigo para o alvo, para aquelas que estão diante de mim. Que a gente possa ter atenção para aquilo que está diante de cada um de nós. E com certeza, meus amigos, quem quer a vontade e a maior potência da alma. Que a gente possa aprender a querer, aprender a pensar, aprender a falar, aprender a sentir e aprender a agir no bem. Tal é a lei. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz.